A gente pode ser atendido a qualquer hora, como eu, por exemplo, fui atendido 11 e pouco da noite, eu não imaginava que tinha médico acordado essa hora fora de plantão, mas tinha e deu certo, consegui muitas vezes assim também para filtrar, ah, eu devo ir no hospital, o que eu estou sentindo é realmente, aquela dúvida, ah, vou não, acho que aguento até amanhã e tal, é bom para tirar essa dúvida, né? O médico vai te tranquilizar, vai te dizer se sim, se deve ir, se não, se pode esperar até amanhã, se procura uma especialidade ou se não, e isso me ajudou muito, tanto no meu problema quanto do meu filho também. Fica sempre na correria, você não tem disponibilidade para estar indo a ter o médico, também a outra facilidade é estar dentro da própria casa da gente, ser atendido dentro da própria casa, sem precisar viajar, pegar estrada. Meu conselho é que todos que teve, que tem acesso, utilizem, porque é muito bom, são profissionais muito bons, muito sérios, muito atenciosos, que realmente preocupam com a saúde da gente. Depois da ligação, passou um tempo, o pessoal do próprio Senar me ligou perguntando o que eu achei da consulta, se eu precisava de mais alguma coisa, se eu precisava de um retorno, então, tipo assim, achei o sistema muito funcional. A disponibilidade de horário, que eles me deram a opção de marcar à noite, durante o dia, então, isso aí, para a gente que é produtor e vive na correria, isso é muito interessante, porque a gente nunca tem tempo para ficar indo em médico e correr atrás desse tipo de coisa, né? E o telefone já facilita demais a vida da gente.